Bom, vamos ver como instalar o WordPress localmente no Mac. Primeiro que tudo, vamos ter que ir até o WordPress.org. Vamos aqui ao nosso Safari, que eu já tenho aqui preparado para vocês. Vamos aqui até o WordPress.org e vamos fazer o download do WordPress. Estourar um pouco. Mais um pouquinho. Ele é muito rápido, são cerca de 6 MB. Enquanto isso, vamos criar aqui uma pasta no desktop. Vamos chamá-la de meu site. Ops, enter. Meu site. Ok. Agora vamos aqui aos downloads. E vamos aqui arrastar a nossa pasta. Vamos abrir. E agora vou querer selecionar tudo. Ctrl-Copy. Ctrl-Past para o meu site. Ok. E agora o que é que vamos precisar? Vamos precisar de um software que simule um servidor na nossa máquina. Ele é o MAMP. Vamos aqui ao Google. E vamos ver. Aliás, vamos procurar por MAMP. Vamos descarregar a versão livre. Eu neste caso já a tenho instalado, mas vocês terão que instalar. Não é necessário a versão paga. A versão livre serve perfeitamente. Asamuinal Hitchfins. Jornal Hitchfins.